Giro de Itália 2019, sétima etapa, 185 quilômetros, apenas uma montanha categorizada. Não, eu não estou dirigindo, porque o trânsito, os carros não andam, sei lá, faz 20 minutos que eu estou literalmente parado. Bom, diferente do que está acontecendo comigo nesse momento, lá no Giro de Itália, após a reviravolta da classificação geral, pelas entrevistas principalmente, hoje um dia foi super rápido, o que na verdade na televisão dava para ter a sugestão que estava sendo rápido, porque dificilmente você viu o pelotão mais inchado, mais gordo, geralmente o pelotão estava numa linha. Mas segundo praticamente todas as entrevistas que eu assisti, de um modo ou de outro, dos escaladores sprintistas lutando pela classificação geral, eles comentaram sobre a intensidade do pelotão, principalmente nos 60, 70, 80 quilômetros iniciais. Até conseguir, até a fuga se concretizar com 10 ciclistas, houve muita disputa entre aqueles ciclistas que queriam formar uma fuga e o pelotão que administrava ou controlava a fuga. O que isso quer dizer? Ciclistas importantes tentavam sair para a fuga, o pelotão olha e fala assim, não, essa fuga é muito forte, melhor neutralizar. Então o pelotão força o ritmo para neutralizar a fuga. Passa alguns quilômetros, acontece outra movimentação com outros ciclistas e isso faz com que fique muito intenso. Quando se consolidou uma fuga com 10 ciclistas, entre esses ciclistas, o que estava melhor na classificação geral, somada a qualidade dele, era o Rojas, que ele estava quarto, quinto na classificação geral, até a sexta etapa, a dois minutos e um pouco mais de dois minutos, do Valério Conte, que é o atual camisa rosa. Essa fuga com 10 ciclistas, ela se manteve ou o pelotão permitiu, na verdade hoje não teve ninguém permitiu, a fuga andou forte, o pelotão andou forte, mas a diferença se concretizou próximo de 1 minuto e 50, por aí. Quando faltavam, a partir do momento que faltavam 30 quilômetros em direção à linha de chegada, a fuga começou a ficar mais nervosa, consequentemente o pelotão começou a ficar mais nervoso, mas a diferença entre esses dois grupos, ela se mantinha. O que acontecia era que o pelotão começava a ter vários ciclistas que começavam a sobrar do pelotão, e a fuga também começava a se desmanchar. Entre diferentes ciclistas que em diferentes momentos tentaram fazer uma movimentação mais decisiva, com interesse na vitória da etapa, e o Rojas era obviamente o que estava tentando melhorar a classificação geral, o ciclista que conseguiu fazer a diferença foi o Bilbao, a Astana, equipe do Miguel Ángel Lopes, que até então ele estava em terceiro na classificação geral, agora ele está, sei lá, décimo quarto, décimo quinto, mas ele é um cara que tem chances reais de lutar pela camisa rosa, mesmo porque em 2018 ele foi terceiro colocado, se eu não me engano, então o Miguel Ángel Lopes ele está muito forte, o Bilbao conseguiu a vitória de hoje, o Joaquim Rojas ele conseguiu diminuir a diferença, a diferença, então da quarta à quinta colocação geral, ele foi para a segunda colocação geral, a um minuto e trinta, do Valério Conte, o Rojas ele tem uma chance bem razoável de assumir a camisa rosa, não definitivamente, uma chance existe, mas é uma chance pequena, disso se concretizar como uma vitória overall, mas é engraçado que talvez comece a acontecer uma guerra paralela entre os dez primeiros da classificação geral nesse momento, que eles têm uma chance pequena de passarem pelas montanhas e manterem a camisa, mas existe uma chance razoável de ter uma briga paralela pela camisa rosa desses dez ciclistas, eu não diria dez, mas dos atuais cinco primeiros colocados, é interessante e talvez eles façam absolutamente tudo para vestir a camisa rosa, nem que seja por um dia, então o que provavelmente vai acontecer amanhã, Rojas e equipe, eles vão fazer tudo para tentar tirar esse um minuto e meio, e o Conte da UAE, ele vai ter dificuldade para manter a camisa rosa, a minha curiosidade é, a UAE ela está estruturada inicialmente para ajudar o Fernando Gaviria nos sprints, amanhã é um dia que favorece os sprintistas, tendo a camisa rosa, eles vão fazer o que? Eles vão dividir forças entre Gaviria e Conte, eles vão concentrar todas as forças e manter a camisa rosa, eu estou bem curioso para entender o que vai acontecer amanhã. Só para acrescentar alguns dados dessa história da classificação, agora que eu cheguei em casa mais tranquilo, atrás do Bilbao na etapa, Bilbao, Tony Galopan, Davi Fórmulo e o Rojas em sexto. Eu havia comentado que o grande interessado na classificação geral era o Rojas Fato, só que o que aconteceu, o fato do Tony Galopan e do Davi Fórmulo, eles conseguirem tirar a diferença em relação aos supostos favoritos, eles acabaram ficando juntos ali do bolo, na classificação geral, se forem considerar esses nomes, nós temos o Bilbao que ganhou em décimo primeiro, Roglic décimo segundo, Davi Fórmulo décimo terceiro, Galopan décimo quarto, daí Simon Yates, Nibali e Lopes, respectivamente. Aparentemente é uma situação controlada, porque eles são muito fortes, as equipes são fortes, as montanhas não chegaram, só que eles vão dando corda para todos os adversários, daí os adversários começam a gostar da brincadeira, começam a se organizar, e eles têm menos a perder. Aliás, eles não têm absolutamente nada a perder, eles só têm a ganhar, e isso faz com que eles sejam mais agressivos. Pode não dar em nada, mas pode começar a virar tudo de ponta cabeça. Então, volta para o vídeo, só foi para acrescentar um pouco dessa história da classificação geral, que está ficando bem curiosa essa briga paralela, é como se houvessem duas brigas paralelas pela camisa rosa, pela mesma camisa, de todos os favoritos de peso individualmente e as equipes, e todos os favoritos a tentar vestir a camisa por pelo menos um dia, dois, três, ou seja lá quantos. Volta lá para o vídeo. Eu escutei que alguns ciclistas importantes, entre eles, o Miguel Angaropes, eles estavam gripados, isso vai ser provável, porque eles passaram por dias de chuva, frio, mudança de temperatura, sistema imunológico lá embaixo, e daí os caras têm que se cuidar para tentar recuperar de um resfriado, de uma gripe, durante um esforço consecutivo, que não é fácil. Eu acho que é isso, não tem imagens, tem trânsito, então qualquer coisa acessa lá o site do Giro de Itália para ver a classificação geral. Caso eu tenha passado alguma informação errada, por favor colabore com as correções nos comentários, tem sido muito importante a participação de vocês nesse momento que é difícil aqui no Brasil, acompanhar o Giro de Itália. Cara, que dificuldade, puta malabarismo, o link que não funciona, a ESPN que não transmite no horário, nossa, é uma... É mais difícil tentar assistir o Giro de Itália no Brasil do que fazer o Giro de Itália. É isso. Tchau, galera. Desculpa o improviso aí. Deixei lá. Vocês perceberam, né? Eu andei, eu acho que em 7 minutos andei 10 metros. Tchau. Giro de Itália Se inscreva no canal.